Música Mas o que é isso? 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 O que é isso? Oi! Oi! Pode deixar! Desequilibrado! Hahahaha Oi garotada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui Desse chiqueiro de carrapato que eu chamo de canal Hoje eu vou desenhar o melhor das de Nanatsu no Tazai Porque todo mundo tá pedindo um desenho desse moleque sem vergonha Se você gosta de desenhos com muito autismo está no lugar certo Ah, eu gostei disso! Mas o que é isso? E a rodinha começa fazendo um tutorial Eu tenho que ir ligando as pontas uma de cada vez Até que forme uma rodinha bem redondinha Se liga aqui, se liga Daí a gente tampa os buracos pra roda não ficar uma bosta E pronto, tá perfeito, tá ponto Vamos agora fazer o rostinho do meliogas de lado Primeiro apaga um pedaço da rodinha Segundo faz uma curvinha Terceiro coloca uma dobrinha Ótimo, mas que delicinha Aaaaaai Daí põe um risquinho aqui pra formar o queixinho E apaga uma parcela singela da rodinha Para fazer o pescoço do meliogas O pescoço deve ser feito com cuidado e maestria Para não sair com cara de peixe-girafa Entendeu? Peixe, girafa, peixe-girafa Caramba O miserável é um gênio! Aaaaaai Agora vou fazer o braço do meliogas Se liga aqui na pegada do tio Eu meio que estou fazendo primeiro o braço Ao invés de fazer logo a roupa E agora faz as linhas que dão vida ao corpo do meliogas Todo artista tem seus costumes E comigo não é diferente É como eu sempre digo O que te faz o grande artista Não é a maneira como você copia os traxos de outro profissa Mas se seu jeito de ser artista Descubra maneiras de se fazer determinado traço Entendeu? Cê entendeu, véio? Não Que absurdo Não dependa apenas do método de como aquele artista que você gosta faz o desenho Busca o seu jeito que te facilite, mano Não é porque você veio a cara começar com uma rodinha Que obrigatoriamente você também vai ter que fazer uma roda Tenta um quadrado, caralho Existe sempre uma figura por detrás de suas habilidades com desenhos Que é um cachorro atrás Por quê? Por quê você apagou a mensagem? O que era que você ia me dizer? E não disse? Pegou e apagou a mensagem? Era pra outra pessoa que você tava escrevendo? Era? Era não era pra mim não? Agora sim, meus mano Agora sim Agora sim Vou fazer a roupinha do meliodas Notem que estou me baseando 100% na imagem ali do canto Não posso simplesmente ignorar isso Eu tenho que ter todos os devidos cuidados Para alcançar a supremacia e malevolência dos traços do criador do desenho Mano, vou apagar essa parte Não aguento mais E agora vou continuar desenhando a roupinha do meliodas Você sabe que ele tem um terninho bem diferentinho Se inscreva nesse canal Eu adoro esses personagens que usam terno Acho top Show de top Daí tem um triângulo aqui E depois faz a bolsinha ali em cima A bolsinha deve ser feita no formato de rodinha Tudo bem que não está tão redondinha Mas pelo menos valeu a intenção Então dá lá e que aí seu cuzão Não Socorro Bom Agora eu vou fazer a espada né caralho Eu tenho que primeiro fazer as medidas certas Para que a espada não fique com cara de peixe Vejam só meus amigos A espada dele tem uma lumbadinha aqui E meu pai do santo cristo A espada do moleque tem um formato de rodinha aqui em cima Impressionante Ah, mas meus queridos amigos Eu vou colocar um pau na roda Para tornar tudo mais divertido Na verdade isso parece mais um taco de golfe Para ser mais chinchero Aí por motivos sobrenaturais Ele tem um segundo pau 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 Meu Deus Eu sou artista demais Ei moleque eu esqueci essa parte aqui Olha Essa foi por pouco Bom mas eu ainda não acabei o desenho Eu tenho que fazer essa cordinha de couro Que segura tanto a espada quanto a rodinha do Meliodas E aproveita e faz uns resquinhos na roupinha Porque é importante Lembrando que eu estou me baseando 100% na imagem de referência Afinal de contas o sentido do vídeo é esse Caso você não fale mexicano Ei mano você fala mexicano Gosta da língua mexicana Mexe com gostoso que eu gosto caralho Bom e aqui dentro tem um zíper Eu não preciso explicar isso Bom e agora vamos apagar algumas linhas inúteis Para prosseguir com nossa obra de arte Aqui mano vou fazer o cabelinho do Claudio Presta atenção por onde se deve começar Porque eu só vou falar uma vez Daí já mete um cabelinho aqui em cima Ah tá bom moleque eu sei Isso é as linhas da cabeça ainda Tá achando que eu sou burro é Tá achando é Tá achando que eu gosto de ficar acordado até tarde Pra ficar vendo Rentaí E depois assistir os episódios do Pingo Tá bom eu tô assistindo Pingo Eu tenho 25 anos E tô assistindo Pingo Eu sou autista Eu não tive infância Socorro E depois de passar vergonha alheia Vamos continuar Eu tenho que colocar mais pontas de cabelo Até que forme o penteado desse maluco O pior de tudo é que esse cabelo é até difícil Não é qualquer um que dá conta não Mas como eu tenho anos de experiências de artista Isso é mamão com suruba Eu não disse suruba Eu quis dizer açúcar Vem sentar na pica loirinha vem Faz uma ponta aqui faz outra aqui E mais uma aqui Faz a orelha também porque é muito importante Dá e completa o cabelinho de baixo E faz esse cabelinho aqui de cima Obedecendo todas as linhas da referência ali do canto E esse criança é velho pra caralho né rapaziada O cara literalmente é um homem que Deus guarda Que quer dizer isso Aí tem aqui um pedifejão Brotando da cabeça desse desgraçado Também tem os detalhes aqui da espada Que eu quase esqueço de lembrar Por sorte eu tenho uma memória muito boa É sempre bom você lembrar das coisas assim bem rápido É verdade eu também nunca esqueço meus afazeres Nas horas vagas quando eu não estou sambando na cara das inimigas Eu costumo fazer várias coisas bem diferentinhas Eu por exemplo ando de moto pela cidade Distribuindo caos e sofrimento por onde passo Também dou valor comer um papel bem fresquinho E gosto de dançar kpop com as minhas amigas Bom vamos ignorar todo esse autismo E vamos concluir esses risquinhos da espada Aqui dentro da rodinha também tem esses risquinhos no formato de X Não se esqueça disso Vocês viram como é que eu faço essa técnica Eu primeiro faço as linhas de um lado e depois as do outro Cê é o bichão mesmo hein doido E bom falta agora fazer os olhos nariz e boca Eu tenho tudo sobre o controle amigos Tranquilo Daí faz as sobrancelhas aqui em cima Faz as rodinhas aqui dentro uma de cada lado Já completa o nariz e tem também a boca dele Que está fechada nessa situação por motivos superiores E depois de ter feito todos os detalhes necessários Vamos pintar esse velho arrombado Porque quem acompanha o desenho sabe que ele tem muitos anos de vida Meu Deus do céu amigos Essas sombras estão muito rápidas Socorro Esse é o bem correndo da mãe dele Bom estou fazendo as sombras do jeito que está na imagem Eu sei que ela não está aparecendo aqui no momento Mas meus amigos é o já Disse a vocês umas 800 milhões de vezes Que eu tenho a imagem salva no celular Estou poupando vocês de ter uma imagem na tela Tampando nossa querida obra de arte Quem reclamar disso é viado Androgenado Tem duas sombras aqui dentro do cabo da espada Também tem sombras em cada dobrinhas da roupinha Mas meus amigos se vocês querem saber tem mais que isso de sombra As sombras estão em todos os lugares Por sorte estou aqui para mostrá-los o caminho certo Então se você acha que eu ensino bem Deixa like aí por favor Pô mano dá like Ai porra Nunca pedi nada pra vocês Talvez só sua alma em códigos Quando vocês digitam rodinha nos comentários Mas fora isso eu nunca pedi outra coisa É sério E agora fiquem com o DJ das quebradas Toca o som aí DJ tocada Chate e salve Abra o seu olhar A luz vai brilhar Nos limites que cruza De nada vai adiantar Lamentar o que perdeu A força dessa luta Bem de dentro Bem distante uma luz Surge na escuridão Com ruivos de esperança no silêncio Hey, get on! Hey, get on! Prepare o contra-ataque Hey, you are gonna be somebody! Em direção ao céu Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar questionar se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Do início ao fim se puder Quanto mais difícil, mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Mesmo quem já se manchou Tem caminhos pra seguir Levante os seus punhos É a redenção Os desejos vão se unir Graças ao nosso poder Será como o disparo de um canhão Hey, get on! Eu vou contra as barreiras que te perdem Hey, be somebody! Essa voz que flui em mim Eu sinto nostalgia Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Yeah! Do início ao fim se puder Quanto mais difícil, mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah! Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Hey, 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 hey Já te satisfaz Abra o seu olhar A luz vai brilhar Nos limites que cruzar Então tá aí rapaziada Desenho pronto e bonitinho Próximo vídeo eu trago Transformando desenho bem escrito Aqui tem ambos os desenhos Para vocês compararem Espero que tenha ficado parecido E se poder mostre esse vídeo Para alguém que curte esse desenho Para dar aquela moral por meu canal Obrigado a todos que assistiram até aqui Fiquem com roda E não fiquem acordados até tarde Ei, amiguinhos do coelho Se gostou do vídeo Se inscreve aí no canal E me deixa aquele like do caralho Que só vocês sabem fazer E se quiser acompanhar de mais perto As novidades Tipo animações e desenhos bosta É só tu curtir a minha fanpage Que deve tá aí na descrição Um cheiro, um beijo E um pé de coelho Pra dar sorte Partiu, é nóis E os bandidos deles não vão procurar Só por isso Aí você não gostou De ter sido revistado? Não tem nada De revistar as pessoas Que não tem nada a ver Segura tua boca Cabe esse microfone todinho Bota aqui pra ver se não cai Ai, 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 ai Ah, 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 ah!